Viram então para a vítima estacionar com o carro e perguntaram qual teria sido o valor da corrida. Na verdade, tudo isso não passou de um disfarce, porque quando eles perceberam que a viatura da PM havia se distanciado, eles decidiram então anunciar o assalto. Aí ele já foi e me focou. Me focou, projetando minha cabeça para cima, me mobilizando, e falando que era um assalto, que era para eu ficar calmo, senão eles me furavam. Então, entreguei o dinheiro que eu tinha na mão, e ele pegou meu telefone, que estava no painel do carro, e aí desligou e mandou que eu dirigisse tranquilamente, normalmente. Aí eu rodei o parteirão e eles me abandonaram na rua paralela do Fernando Ferrari. O abuso dos criminosos é tão grande que depois do assalto, eles ligaram para o celular do sogro da vítima, pedindo um resgate do carro. Pela manhã, meu sogro recebeu uma ligação com o mundo restrito, e dizendo que estava com o carro, que tinha comprado o carro, não conversei com ele pessoalmente, e que queria R$ 1.500 e desligou o telefone. O veículo roubado, esse que aparece na foto de placa OYT9757, ainda não foi localizado. A vítima atuava há um ano como motorista de aplicativo para complementar a renda da família. Depois do assalto, ele está sem trabalhar. No momento, eu vou ficar parado, pedindo a doze para resolver o mais rápido possível, para estar retornando. A P. A P. A P.